Fala pessoal, esse é o canal Búfalo Moto Custom e o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. Fomos até Vargem Grande Paulista visitar a oficina do meu amigo Felipe, a Estudo 58 Cycles, estou até uniformizado, e se você gosta de moto, customização ou pretende abrir uma oficina, fica até o final porque foi um papo bem bacana e o vídeo está bem legal. E não se esquece de deixar um like e se inscrever no canal, assim você ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo, e é isso aí, bora para o vídeo. Bem-vindos. E aí E aí E aí E aí Fala pessoal, estamos aqui na... Estúdio 58 Cycles Em Vargem Grande Paulista, vim aqui visitar meu amigo Felipe e conheci a oficina dele, né? Oficina foda. Está ficando, está começando, né? A gente está no segundo prédio, é o segundo local da oficina e a gente mudou para cá agora em dezembro, dezembro barra janeiro, né? E estamos montando, então a gente ainda está em processo de organizar tudo e tentar fazer as coisas ficarem funcionais aqui. E aliás, beleza de visita, hein? Acabou de montar o Sina lá também e já veio para cá, acho que isso aqui é quase um benchmark aí. É, eu vim aqui para aprender, né? Como que é uma oficina de verdade. E o Felipe é o cara que largou tudo, deixou o emprego na... Você trabalhava com o quê? Eu trabalhava em uma distribuidora de rolamentos, a gente vendia componentes industriais e literalmente foi isso. Eu saí, acho que no meio do ano, em junho ou julho, meados de junho, julho, né amor? Eu pedi as contas. Na verdade eu comuniquei que eu gostaria de sair em janeiro e na semana seguinte me chamaram e falaram, a gente não vai conseguir te segurar até janeiro porque a gente sabe o quanto você está focado nisso aí. Então, pode juntar suas coisas e ir embora. Aí foi meio que um momento de, ok, eu me programei para juntar a grana e comprar a ferramenta, mas vai ter que começar agora. E graças a Deus começou aí. Tem dado certo, né cara? Está funcionando. A gente está aqui nesse prédio novo desde dezembro barra janeiro, mas trabalhando acho que de fevereiro para cá. Já está ficando apertado, já está cheio de moto aqui de novo. Bom, o que eu posso dizer? Estudo 58 está com 3 anos e meio. A gente já está indo, quer dizer, já viemos para esse espaço maior, né? Então, acho que está dando certo. Acho que está uma boa experiência, assim. Sair de um lugar onde você tinha uma condição de trabalho ok para um lugar onde você vai ter uma condição de trabalho melhor. Aqui a gente vai estar fazendo uma cabine de pintura, tem espaço para colocar dois elevadores. A gente ainda vai fazer uma inauguração. Então, eu acho que até meio do ano agora, até junho provavelmente, a gente já está com a estrutura toda completa. E com certeza ter espaço físico maior tem sido um fator de qualidade, assim. Não qualidade de trabalho, porque o capricho é o mesmo que a gente já tinha antes, mas qualidade de vida para quem trabalha aqui dentro, né? Tem sido legal ter um layout facilitado, mais espaço para armazenar a moto, mais espaço para manobrar aqui dentro. E se quiser a gente mostra um pouquinho do que tem ferramenta. É, vamos ver a nossa oficina. E assim, você começou aqui, pegou acerto lá, você, sei lá, pegou acerto na empresa, começou com investimento e resolveu, pô, vou abrir uma oficina. Mas você tinha experiência? Como que foi o negócio assim? Sim, tinha um pouco de experiência, porque eu sempre mexi nas minhas motos. Então, por um tempo, eu tinha vontade de fazer, mas não tinha coragem de largar o meu emprego e montar a oficina. Como eu sempre mexi nas minhas motos, experiência eu tinha. E eu venho da mecânica de chão de fábrica. Então, eu já mexi com solda, com torno, com fresa, já mexi com a parte de projeto. E as empresas onde eu trabalhei eram empresas sempre voltadas para esse mundo da metal mecânica. Então, eu sempre tive contato com parte de construção, quando a gente fala de ferro, de solda, de usinagem, esse tipo de coisa. Teve uma facilidade muito, muito boa na minha vida, que foi o meu pai já ter bastante ferramenta. O meu pai já mexia com o carro, né? Então, ele, por mexer com o carro antigo, parte de funularia, de restauração, a gente já tinha muita ferramenta em casa. O que foi um, cara, facilitador gigantesco, como eu falei. Quando eu mudei para lá, eu realmente abri a oficina, eu organizei, eu fiz um layout melhor e facilitou o dia a dia dele também. Agora que eu vim para cá, eu já percebi que o espaço dele já virou uma bagunça de novo. Mas aqui eu tento não fazer, não repetir o que eu estava fazendo lá, que era começar a ocupar muito espaço e perder um pouco o layout. Porque você quer ter mais ferramenta, você quer colocar mais moto para dentro, você quer ter mais coisa. Então, eu quero ter um layout bem definido aqui e tal. Eu fiquei, antes de ter essa atitude de mudar completamente a chavinha, eu fiquei um tempo pegando serviço de fim de semana. Então, além de eu mexer nas minhas motos, eu só fazia customização de fim de semana. Então, eu trabalhava segunda a sexta, CLT bonitinho. Aí, de fim de semana, eu começava a pegar trabalho. Chegou um ponto que eu percebi que eu tinha trabalho para todos os fins de semana e mais alguns. Então, a agenda já estava cheia de fim de semana. E aí, começa aquela ideia. Pô, talvez eu possa trazer isso para a semana. Se eu abrir esse espaço na semana para trabalhar com isso, talvez eu consiga ocupar parte da minha semana. Ou, por que não, a semana inteira. E daí, você começa a divulgar que você está livre de fazer isso, que você trabalha só com isso. E foi isso que aconteceu. A hora que eu falei, ó, beleza. Estudo 58 está fundada. Vamos começar a trabalhar só com moto. Aí, começou a chegar serviço, chegar serviço, chegar serviço. Enchei a agenda durante a semana. Isso me deu uma certa tranquilidade, né? Deu aquela respirada. Ufa, beleza. Deu certo a virada de chavinha. E aí, foi quando eu entendi. Quando a semana está cheia. Isso já aconteceu logo no primeiro mês. A semana já está cheia de serviço. Você entende. Falei, pô, beleza. A partir de agora, isso aqui é um negócio. Isso aqui não é mais uma brincadeira de fim de semana. Então, de negócio, ele tem que me sustentar, né? Então, tem que sustentar a oficina. Tem que sustentar a minha vida pessoal. E aqui o foco é customização, não é uma oficina mecânica. Então, você faz modificações e, sei lá, o que mais você faz aqui? Tudo que for voltado para a parte de deixar a moto com a cara do cliente. A gente não faz manutenção nenhuma. Por exemplo, vamos pegar essa Triumph que está aqui em cima do elevador. Essa moto é uma moto que está quase que original. Ela tem um par de ponteiras inox que a gente fez aqui, que é um caninho, né? Não é nada muito demais. Ela tem retrovisores de ponta de guidão, uma manoplinha e setas diferentes. A sugestão para essa moto aqui era a gente já cortar a traseira, fazer uma rabeta café race, algo do tipo, avançar mais na customização, porque é a moto de um amigo. É uma moto caída, é uma moto que está sendo recuperada de queda. Então, a gente, por ter essa facilidade, essa expertise em mexer com corte e solda, veio aqui para arrumar quadro e fazer as ponteiras. Ah, vai precisar trocar óleo, vai precisar trocar pastilha, amortecedor. Não é aqui. A gente acaba não pegando com isso. Mas então aqui você fez uma recuperação do estado original. A moto estava batida e você está deixando na original. Mostra lá, gente. Inclusive, eu estou tirando um modelinho aqui para a gente fazer uma chapa que vai substituir o paralama. Isso já é uma customização. Existe um paralama original aqui atrás e a gente vai tirar. Mas o lance é, esse quadro daqui para trás, ele amassou por inteiro. Um carro bateu aqui na traseira dessa moto e aí ela caiu no chão. Então, eu tive que reconstruir essa parte do quadro. Uma peça original, o restante aqui original, esses tubinhos a gente fez de novo. E o paralama que existia aqui quebrou. Então, a gente está fazendo uma chapa que vai evitar que a água suba para debaixo do banco e vai ter aqui um suporte de placa com uma rabeita. Essa moto também vai precisar fazer coisas de manutenção. Mas, aqui eu não vou mexer. Tudo que for do tipo, vamos deixar a moto com a cara do dono, a gente faz. Pintura, alonga, diminui, estica, alarga. Então, pô, quero colocar a roda mais larga. A gente faz aqui. Quero colocar uma roda mais estreita. A gente faz aqui. Guidão mais alto, vamos fazer. Guidão mais baixo. E aí entra um ponto legal. Tem coisa que o mercado tem já pronta entrega. Você entra no mercado livre, eu quero um guidão seca-sovaco de 12 polegadas. Ok. Mas, eu quero seca-sovaco igual daquela Harley para a minha, sei lá, virago 250. Puta, não tem. Vamos fazer. A gente faz um igual da moto que você viu ou igual da internet, já que o mercado não te oferece. Eu acho que o foco da oficina aqui no começo foi bem isso. Fazer o que o mercado não fazia. Ah, tem coisa no mercado pronto. Eu quero um igual. Felipe, eu achei um mata-cachorro por R$ 800. Você faz um? Faço. Só que talvez ele custe, se não os R$ 800, talvez um pouco mais que os R$ 800. Porque o cara que produz em larga escala, ele tem um custo menor do que a gente vai fazer e demorar dois, três dias de trabalho para fazer uma peça. Então, às vezes, a customização de peças prontas compensa mais para o cliente comprar a peça pronta, se ela existe no mercado, do que mandar fazer. É legal mandar fazer quando tem alguma coisa que você não acha no mercado. E foi nesse nicho que eu especializei no começo. Agora, a gente revende peças também. A gente tem bons fornecedores aí para peças prontas. Até porque o negócio vai girando, né? E você vai precisando dar um direcionamento para o negócio. Mas o foco sempre foi construção de coisas que o mercado não oferecia. E tem as coisas que você está fazendo. As peças que você criou, produziu aqui. O que você tem aí? A gente produz aqui, que é essa parte desse gaveteiro aqui. A gente tem, por exemplo, ponteiras de escapamento para Interceptor da Royal Enfield. Deixa eu fechar aqui. Porra, você tem muita coisa para a Royal, né? Você está fazendo coisa bastante especial para eles, né? A gente está focando em um nicho aí de Royal. Isso aqui, por exemplo, são ponteiras feitas para Interceptor 650, que são 7 kg mais leve do que as ponteiras originais. Caralho, então você pegou o produto, você fez um produto customizado mais bonito e mais leve. Com custo-benefício legal. A Royal, ela vende na concessionária ponteiras que são muito bem feitas, muito bem acabadas, mas que custam 2, 3 vezes o preço da minha. Então, aqui você tem um produto de custo-benefício, né? Tem para todos os gostos. Tem ponteira mais barata que a minha, tem ponteira mais cara que a minha. Essa daqui é uma cromada, né? Mas a gente tem a presa também. Vou pegar na luz aqui. Isso por cima, consegue vir com a luz. Pegou? Pegou. Aqui o negócio é um meio termo entre o ronco original e o ronco estrondoso de uma ponteira super barata, né? Até porque o cara, os vizinhos não aguentam, o cara não aguenta numa viagem, então você tenta ter um produto que atenda, vamos falar, quase que a todos os públicos, né? O cara que gosta de um som mais moderado ainda está dentro da tolerância dele, o cara que gosta de um som muito alto, se ele enfiar a mão aqui também vai ter. E o que mais que você tem aí para a Royal? Tem também grade de farol. Essas daqui. Essas são as mais loucas. Essas são as famosas. Essa aqui é a grade de farol que essa é na posição horizontal, né? A gente está com ela na horizontal, mas ela tem também na vertical. Pega para cá que eu acho que pega legal. E agora a gente vai lançar também a posição em X, que algumas pessoas estavam pedindo. Eu não tinha feito ao princípio porque a minha ideia com a grade era ter proteção, né? Mas tem muita gente pedindo a X só pelo estilo. É, com a estética também, fazer aquela tipo Café Racer com X, né? Então ela prende nos pontos de fixação originais ali do suporte do farol. Tem seu logo aqui. Tem meu logo aqui. E foi bem interessante. Uma vez um cara no Mercado Livre, eu vendo elas no Mercado Livre e vendo no WhatsApp também, o pessoal chama no Instagram. Aí uma vez um cara no Mercado Livre falou assim, É, tira esse logo aí que eu compro, não quero ficar carregando a sua marca. Aí eu respondi para ele, cara, tudo bem. Se você não quer carregar, não compra, né? Mas aí não satisfeito, eu dei um textão embaixo assim para ele. Falei, ó, se você comprar uma peça original Volkswagen, vai vir com o logo da Vox. Se você comprar uma peça original Royal Enfit, vai vir com o logo da Royal. E você está comprando uma peça original Estudo 58, cara. Vai vir com o logo da Estudo 58. É, se ele não quer carregar a sua marca, compra de outra então, né? Tem um monte no AliExpress aí de outros fornecedores. É, compra da China, vai durar um mês, vai ser de plástico e vai vir sem marca. Vai vir sem marca. E assim, o dia que quebrar, você não vai ter ninguém para ligar e reclamar, né? Eu tenho um cliente que outro dia caiu, entortou a grade dele. Falei, pô, puta, tem mais? Tem, tem aqui. Eu ainda dei um descontinho para o cara porque foi uma queda, né? Não tinha o que fazer, a grade dele entortou, mas era um cara que já tinha comprado comigo. Já tinha uma relação, a gente acaba criando um link, a gente se ajuda. Não, e tem isso também, né? Uma oficina de customização que fabrica peças e você tem um atendimento diferenciado porque é pessoal. Você não tem uma equipe de marketing, você não tem uma, sei lá, um vendedor fazendo a venda direto com o dono. Você está comprando com o artesão. O cara que fabrica é o cara que está te vendendo. Então, é diferente, né? E é legal porque você tem a peça que é de linha e você tem a peça que o cara fala assim, pô, eu gosto dessa sua, mas eu queria ela um pouco maior, um pouco menor. Cara, a gente vai fazer, vai sair do valor de linha, mas a gente vai fazer a peça especial como a gente sempre fez, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem o escapamento também para Royal, só que esse para a Meteor 350. É uma ponteira só, ela é um pouco mais longa. Aqui as duas curtinhas são para a Interceptor. Se o cara chegar e falar assim, pô, eu gostei dessa, só que eu queria ela curtinha igual da Interceptor, a gente faz, né? Coisa que você não tem, às vezes, em uma grande marca. Você não vai chegar em uma Pro T, pode falar a marca aqui, uma Pro Torque, você não vai chegar em uma Chapan, você não vai chegar em um Coyote e falar, ah, mas eu quero ele 10 centímetros. E esse é o diferencial, você pode até chegar nessas marcas, se o cara falar que vai fazer, você vai virar cliente, você vai, sabe? Mas não vai, é um tipo de coisa que você vai ter que procurar um especialista, um artesão, um cara que vai fazer a peça. E esse cara é o Felipe. Sou eu. Cara, para a Royal a gente tem feito bastante coisa, por quê? Porque a Royal está muito em alta no mercado, né? Mas assim, eu comecei a produzir peça de linha para a Dragstar, que era uma moto que eu não tinha relação nenhuma. Um dia um cliente chegou lá e falou... Eu tive que parar aqui para trocar o cartão, mentira, não tem outro cartão, tive que apagar algumas coisas da máquina. Mas enfim, a gente estava falando das peças da... Da Drag, né? Acho que a gente estava... Começou com o Drag, que era uma moto que eu não tinha relação nenhuma. O cliente chegou um dia, ah, queria fazer uma capa na bengala, assim, assim, mostrando as fotos. Aí eu fiz, passou um tempo e falei, ah, e se eu fizer isso, tipo, para vender? Aí peguei, tirei o molde de uma segunda que veio e hoje virou uma peça de linha. Acho que é uma das que a gente mais vendeu aí na história. Vou pegando aqui. Essas peças estão brutas, né? Então, no metal, daqui a gente manda para o cromo ou para a pintura eletrostática. Então, isso aqui prende na mesa inferior da moto. Imagina que aqui está a mesa superior, aqui está a mesa inferior e aqui no meio está o farol. Aí ficam duas peças dessas e elas tampam o cilindro da bengala, né? Que é a suspensão. É, fica aquelas capas igual da Harley. Igual da Harley ou da própria Drag Star lá fora, né? Da Drag importada, entre aspas, assim. Cara, é uma peça que dá uma cara bem diferente na moto. Aliás, você tem foto delas aí? Tem, tem no banner ali. Aqui, por exemplo. Isso aqui é uma Drag que a gente fez uma customização de pintura geral. Então, a gente tirou todos os cromados e a capa de bengala entrou, dando esse visual mais robusto aí na frente. É, fica bem forte, né? Fica legal. Fica bem louco. Essa de baixo aqui, o cliente pintou ela num bordô. Faltou uma sugestão de cor nossa, que era o bordô do Honda HR-V. Na época, o carro tinha saído, fazia pouco tempo, né? Então, a capa dava aquela robustez, assim. E você tem as Drims aqui, que foi o começo de tudo, né? É, cara. No começo, a gente fez bastante o Honda Dream. Essa daqui foi a primeira Honda Dream que eu fiz, assim. Pode-se dizer que essa moto foi o começo da oficina. Foi o primeiro trampo de moto inteira, sem ser, tipo, modificação pontual, né? Então, a moto que chegou, a gente desmontou inteira, customizou. Esse dia, essa foto, inclusive, ela tava ainda sem a pintura. Tava com marca de lixadeira, marca aqui de massa plástica ainda. Isso foi um encontro que a gente foi lá em Santos. É um encontro bem tradicional de moto lá em Santos. E depois voltou e a gente pintou. Aí fiz essa na sequência, fiz essa aqui, que foi pro Rio de Janeiro. Essa aqui, puxando mais pro estilo das Bobbers aí, suspensão de mola. Essa suspensão deu um trabalho incrível pra fazer, mas ficou muito boa. E essa era a minha. Essa eu, cara, tive a felicidade de rodar um ano com essa motinha aí. Pra tudo. Pra buscar material, pra ir pra encontro, ir pra evento. E acho que foi esse nicho que foi criando o meu nome. E foi me ensinando muito, assim, de customização, né? Do ponto de vista de capricho, do ponto de vista de fazer um negócio que alguém vai ver, né? E vai carregar teu nome ali. Pra quem tá pensando em customização de garagem, cara, é muito possível. Tenha capricho, porque isso vai fazer toda a diferença. Tem muita gente que faz customização. Inclusive, é um dos motivos pelo qual é difícil documentar uma auto-customizada no Brasil, tá, gente? Porque muita gente customiza a solda de qualquer jeito, põe qualquer peça, fica um negócio inseguro. E o Detran não quer aprovar coisa insegura, porque coisas inseguras geram acidentes. Então, vamos falar assim, as autoridades, entre aspas, têm uma certa visão errônea sobre a customização. Porque tem muita gente fazendo customização mal feita. Quando você faz uma customização bem feita, segura, bem pensada, você tem uma moto a toda prova. Acho que foi isso que ajudou bastante aí o começo da oficina. Ter uma customização bem feita, segura e ter um bom atendimento. Porque eu sou esse cara que, como vocês podem ver, eu falo pouco, né? E aí o cliente vem, conversa, toma um café e a gente vira amigo. E quando vê, o cara tá ali acompanhando o projeto de perto. O cara vem na oficina uma vez por semana, come uma bolachinha, toma um café. E aí, quando você vê, você tá amigo do cara há três anos porque você fez uma moto pra ele. E pra fazer um serviço aqui com você, como que é? É só agendado, né? Tem ali seus contatos, eu vou mostrar ali. Pessoal, só agendado. Aí, pessoal. Estúdio 58. Diretamente do nosso container. Esse é o nosso... Deixa eu pegar melhor aqui. Esse é o nosso contato. Eu vou colocar na tela e vou escrever na tela e vou deixar no cantinho do vídeo aí. Ó, uma coisa interessante sobre o cartão de visita. Essa imagem das motos virou essa tatuagem. Muito foda. Porque é um portfólio móvel. Isso é um portfólio móvel. É onde você vai, você mostra o que você já fez, né? Dá pra mostrar. É uma de cada estilo aí. E a Dream, cara, foi a primeira, né? Então, dali pra cima, hoje em dia a gente mexe com tudo. E aqui você é agendado. Tem que falar com você e agendar o serviço. Como que é? A gente não trabalha de porta aberta, né? A gente só trabalha por agendamento. Então, tem o nosso contato no Instagram, tem o próprio YouTube aqui. Tem o Facebook, que eu uso assim menos. E o WhatsApp, que é esse aqui que vocês viram. Mas a gente sempre faz agendamento. Tanto pra trazer moto, quanto pra fazer visita, qualquer coisa. O pessoal quer vir aqui, quer conhecer o trabalho? Chama lá, marca com a gente. Porque a gente trabalha de porta fechada. Muito, muito, muito serviço que acaba vindo pra... Não vou falar pouca mão de obra, mas uma mão de obra mais dedicada, mais específica. Então, a gente tem agenda. Hoje a agenda tá cheia. A gente só tá pegando motos a partir de junho. Se precisar de alguma coisa, chama. A gente combina, tenta fazer os melhores encaixes possíveis pra atender todo mundo. Mas se o cara chegar aqui na oficina, então ele vai conhecer a oficina, vai trocar uma ideia com você. Mas ele vai entrar pra uma agenda, então. É, vai entrar numa fila. A gente tem isso tudo bem marcadinho, pra não se atropelar. Aqui dentro a gente não gosta de deixar a moto parada. Então, tem que falar assim, ah não, mas eu tô com a moto, vou levar aí. Não tem problema que você só vai mexer daqui a dois meses. Tem, tem problema pra mim. Sua moto vai ficar aqui pegando poeira, correndo risco de, de repente, acontecer alguma coisa. Então, deixa sua moto guardadinha lá. Ah, quando você chegar da sua vez daqui a dois meses, aí você traz a moto, a gente vai fazer um briefing de novo, né? Vai atualizar as nossas conversas e vai iniciar. Hoje a gente tem aqui dentro três motos ali na frente, no espaço. Vamos mostrar as motos aqui, ó. Nosso espaço de armazenamento aqui. Essa Suzuki que a gente tá mexendo, ela é uma GSX-R750. Ela é do ano de 94, 95, se eu não me engano. A que eu tive é da 93 e o Filipe tá querendo que eu faça a parte elétrica dela. Será que eu vou fazer? Será que ele vai levar lá em Ribeirão pra eu fazer? Quem sabe o próximo vídeo dela não vai aparecer lá em Ribeirão nessa oficina nova aí. Acho que vai valer a pena. Não, cara. Eu tenho certeza que seu trabalho vai valer a pena essa viagem aí. Cara, essa moto, ela chegou pra gente muito, muito, muito judiada, assim, da parte traseira, né? Tínhamos feito uma customização bem ruim lá na traseira. A gente tirou, jogou fora tudo que o antigo customizador fez. E aí começamos com esse subquadro novo. O tanque tá nesse azul clarinho, porque na verdade isso aí é só um líquido de... Uma mistura de thinner com um golinho de tinta, só pra não enferrujar, que a gente passou em cima do tanque. Depois de ter tirado toda a tinta velha. Cara, tinha umas quatro ou cinco camadas de tinta aí. Então arranquei. Ué, se deixar assim, só dar uma pulidinha e deixar no metal azul, fica legal também. Fica bonito, né? Fica interessante, fica meio Mad Max, assim, né? E essa Honda aqui é o quê? Essa é uma CB483, tava na oficina de um amigo pra fazer parte elétrica, ele também tá com a agenda cheia. Aí, enquanto isso, ela veio pra fazer um orçamento, ela veio de guincho, fez o orçamento, e agora ela vai voltar pro dono até a hora que ele chegar à vez dele na fila, né? Pra gente poder fazer a reforma da customização que já existe nela, né? Então ela já é uma Café Racer, mas ela tava com algumas coisas meio mal feitas ali na traseira. Algumas coisas o próprio dono mexeu e ele quer garantir que tenha sido seguro o que ele fez, então a gente vai reforçar algumas soldas, vai fazer umas análises e é uma moto que provavelmente vai ter uma restauração toda de pintura aí. Esse tanque, ele tá com bolha, tá com vazamento, então é aquela. A moto vem pra fazer uma coisinha, o cliente vê que a gente gosta do que faz e manja, né? Um pouquinho, aí já bota um pouco mais de coisa na lista. Ah, e essa aqui é outra CB, como que é essa aqui? Essa é a CB 1980, primeiro ano da CB no Brasil, comprei essa moto há uns oito anos pra fazer uma Café Racer na época que a moda não era Café Racer, a moda na época era você pegar uma moto esportiva tipo essa GSX, fazer uma rabeta de fibra imitando a R1 e andar com uma esportiva 4 cilindros. Mas como todo mundo já roubava moto desse tipo, eu comecei a caçar opções de ter uma moto legal sem ser roubada. E resumindo, achei a CB400, comprei, comecei a mexer, aí entrou a moto da customização. Nesse meio tempo eu trabalhei numa oficina grande lá em São Paulo e tive algumas decepções assim e acabou que fui perdendo um pouco o tesão de mexer na moto naquela época. E agora, a cada seis meses eu ponho a mão e mexo 15 minutos, então ela tá aí. Então a sua própria moto vai ficando por depois, né? É, o tesco é de pau, né? Caralho, esse é o ditado dela. Então vamos mostrar a oficina aqui, aqui é só a parte de construção, você vai fazer uma ampliação ainda, né? Mudou pra esse lugar pra ampliar, na verdade, né? Foi, mudei pra ampliar porque como eu falei lá, eu dividi o espaço com o pai e o espaço era bom. Então, aqui a gente tem, em metragem, pouca coisa a mais do que tinha lá, só que como o espaço lá era dividido e tinha muita coisa armazenada, a gente não tinha condição de construir algumas coisas que a gente tem aqui. Então, por exemplo, cabine de pintura, que ainda tá inacabada, mas vai ter uma cabine de pintura com mezanina ali no fundo, é uma coisa que lá já não tinha espaço físico pra fazer. Jato de areia, é uma máquina que eu acho, cara, que facilita muito o dia a dia de customização. Eu tinha essa máquina, não tinha onde colocar, tava guardada na oficina de mão. Dois elevadores, trouxe meu elevador pra cá, aliás, esse elevador eu tenho desde a época que eu mexia nas minhas motos, eu não fazia customização profissionalmente, né? Não era a minha atividade principal, eu já tinha o elevador, trouxe ele pra cá e agora vou comprar um segundo ou fazer uma bancada fixa aqui pra facilitar essa manobra de motos que, às vezes, uma tá demorando, né? Você faz um trampo mais longo, chega uma moto pra você fazer um trabalho rápido, no sábado, por exemplo, como aconteceu agora no fim de semana, você tem que tirar uma moto do elevador e pôr a outra. Então, dois elevadores ajudam muito nisso. E aí eu tentei deixar aqui pro fundo a área mais de corte e de construção, parte de usinagem e ali na frente mais uma área de montagem, uma área de, vamos falar, a construção que não faz tanta sujeira, né? A construção que tá mais ligada a montar e desmontar. Só dando um overview mais ou menos, tem uma bancada que basicamente é pra corte e solda, né? E nela eu gosto de deixar à mão as coisas que eu mais uso. Então, eu tenho ali martelos, eu tenho equipamentos de fixação, eu tenho tesoura de cortar chapa, trena, alguma coisa de medição que não seja de precisão porque o pó aqui acaba estragando. Então, eu tenho paquimis, eu tenho instrumentos que ficam guardados numa gavetinha separada. do lado a gente tem uma furadeira de bancada e uma serra de fita, que é bom ficar assim a mão, porque você tá aqui na morsa, você já tira, já vai pra furadeira, já volta pra cá, a serra é a mesma coisa. Um dia eu vou ter alguma coisa assim, porque a furadeira de bancada e uma serra dessa ajuda muito, viu? E aqui a sua cabine de pintura. Isso, a cabine tá só separada com o plástico por enquanto aqui, né? Mas tá perdendo de estoque pra storage, né? Pras coisas que ainda estão meio de óbvio, então pô, escada, lâmpada, essas coisas, a gente tá terminando a mudança. Mas a ideia aqui é o seguinte, a gente vai fechar o teto pra ter primeiro a proteção, pra tinta nem ir lá pra fora contaminar as coisas e nem pra vir poeira aqui pra dentro. E aí eu tenho 3 metros por 2 de área útil aqui dentro. Vai ter mais ou menos uns 2 de altura também. E vai ter um exaustor puxando o pó de tinta com um filtro, jogando esse ar pra atmosfera já filtrado, que é o básico aí de toda a cabine. Mas é uma coisa que eu não conseguia fazer lá na oficina antiga por falta de espaço. Então toda vez que eu ia pintar lá, como eu falei, espaço novo tá permitindo uma qualidade melhor de trabalho pra mim aqui ou pra quem estiver comigo. Você vai pintar, vai sair pronto, beleza? Secou, aí leva lá pra fora e vai saindo. Nos próximos vídeos aí eu vou fazer minha cabine de pintura também e vai ser mais ou menos igual essa aqui ó. Essa aqui tem quanto? Você falou? 3 de comprimento por 2 de largura. A minha vai ter 1 por 1. Vai ser um banheiro lá da... Mas vai ficar bom. Porque eu tinha espaço, isso aqui, esse prédio antes ele era uma pizzaria e aqui no fundo era uma cozinha. Então eu aproveitei essa área azulejada pra facilitar a limpeza e tudo mais. O seu salão era uma pizzaria e o meu era um bar. Você vê a diferença, né? Então é isso pessoal, vim aqui mostrar a oficina do Felipe. A gente tá nessa agora, né? Mudei de São Paulo, a gente tá demorando um pouco pra fazer uma visita porque é a distância, né? Mas beleza, logo ele vai lá em Ribeirão também e vai fazer um vídeo aí pro canal dele. Então, quem quiser entrar em contato com o Felipe aí, já deixei o Instagram, o Facebook, os contatos aí. E... Isso aí, meu. É tudo o Estúdio 58 Cycles, então eu tô revendo aqui na minha cabeça, né? A gente se conheceu porque eu comprei uma moto sua, na verdade a gente fez uma troca, né? A gente... Eu tinha uma Marauder, que foi uma das motos que, cara, que eu mais gostei de ter na minha vida toda, comprei ela toda derrubada também, fiz um... não fiz uma reforma, mas troquei peça, bastante coisa, deixei ela íntegra, né? Pra poder viajar com ela. Viajei bastante, usei bastante e na hora que chegou a oportunidade de alugar um apartamento lá em São Paulo, mudar assim o meu patamar lá, eu precisei vender ela. Fui morar com a patroa, que tá ali no fundo, então eu precisei vender a moto pra comprar móveis, né? Então foi aí que eu conheci o Felipe, eu anunciei ela no Facebook, aí chegou um maluco lá querendo me dar uma Tornado na troca, eu falei, ah, a Tornado é mais fácil de vender, né? Então eu peguei a Tornado, a gente se encontrou pra testar as motos e dali pra frente foi só amizade. Agora deixa eu contar a minha versão da história. Estava eu no Facebook olhando anúncio de moto, como eu sempre faço, aí eu tava procurando moto custom, né? Pô, queria achar alguma coisa na linha custom, uma Shadow, uma Drag, via Marauder, conhecia pouco de Marauder, puta Marauder, o cara tá pedindo um preço interessante, vamos ver se ele pega a Tornado? Aí o cara falou que pegava, pô, eu não tinha dinheiro pra dar de volta, aí eu fiz o que? Recorri, a patroa tá ali também, aí eu falei, meu, o cara falou que aceita a Tornado na troca e agora eu não tenho essa grana, ah, não, beleza, tal, eu te empresto, aí comprou uma Marauder e, pô, foi um ano de... Tô devendo até hoje. Mas é isso aí então, pessoal, vou finalizando o vídeo por aqui, já valeu muita visita, oficina foda, um dia eu quero ter um espaço desse aqui e é isso aí, se vocês curtiram o vídeo aí, deixa um like, compartilha com os amiguinhos aí e se quiser fazer alguma peça, alguma coisa específica, dá um salve lá pro Felipe no Instagram, no WhatsApp, entra em contato com ele aí que o cara é foda, só mexe com moto... Eu tava tentando, porque o cara é foda, só mexe com moto foda, então vai lá, prestigia o trabalho dele, dá uma olhada no portfólio dele lá no Instagram e é isso aí, então valeu bom, pessoal, até a próxima. Grande abraço e vale lembrar, né, meu, toda moto só precisa do seu dono, eu tô vendo o trabalho que você tá fazendo lá, cara, você pegando as motocicletas, dando aquela geral e eu fico pensando, meu, tanta moto boa por aí que tá jogada e a galera, tipo, não enxerga com os olhos que podia enxergar, né, aquela cajiva que você tá levantando lá, bom, eu vou guardar os palavrões aqui, né, mas que moto. É isso aí, galera, bom mostrar aqui o espaço pra vocês, depois eu vou lá na oficina do Giovanni gravar um vídeo legal também, vou postar no canal do Estúdio 58 e a gente vai trocando os inscritos aí. Falou? Abraço! É muito ruim gravar. Não, não precisa não. Ó, aqui acho que você vai entrar contra a luz, deixa eu ver como é que tá na tela. Tá, contra a luz, né? É. Então. Ficado aqui assim. Quer que eu bote uma nota daqui, mano? Não, agora não precisa, a gente só vai começar aqui. Não, só me dá o seu cálculo aqui. Não, não.